Você agora pegar todas as informações, o nome, aonde moram, aonde chegaram, como estão... Então tem passagem pela polícia? Sim, toda essa informação a polícia deve trazer, a gente vai em busca dessa informação agora mais depurada e oferecer a você de forma oficial. Então toda informação oficial vai sair do caminho. Isso não quer dizer que a Polícia Federal não possa participar da sua própria informação, que a Polícia Civil não possa participar, muito menos a Polícia Militar, pelo contrário. Agora é fundamental que haja um local onde as informações possam ser depuradas e que saia um boletim regular para a imprensa.